Já mostramos aqui a necessidade de uma adequação local. Veja. O cemitério Jardim da Saudade tem hoje duas capelas usadas para velórios. Com a reforma serão três. No local encontramos fios expostos, rachaduras e problemas com a iluminação e a ventilação do espaço. Tudo isso deve ser resolvido com a reforma prevista pela SESC, a Associação de Cemitérios e Serviços Funerários de Cascavel. Entre os serviços que serão contratados está a reforma da capela mortuária do cemitério Jardim da Saudade e também do escritório do local. O valor máximo que deve ser pago por esse serviço é de R$ 204.961. As empresas interessadas em participar do processo licitatório podem apresentar propostas até o dia 29 de junho. O prazo para a execução das obras é de 90 dias. Vai ser reformada toda essa capela mortuária aqui hoje. Essa capela, na verdade, foi uma das primeiras aqui do município de Cascavel desde que foi constituída a SESC e ela nunca recebeu alguma reforma. Nós iremos transformar ela de duas salas de velório que tem hoje, iremos fazer três salas de velório com banheiros, com sanitários, com sala para descanso. Então ela ficará totalmente remodelada. Tiraremos daqui a parte que tem um escritório administrativo, a parte dos servidores, colocaremos em outro local. Então ela ficará totalmente remodelada, com mais ventilação e totalmente modernizada. Esse ano ainda, então, a gente deve ter essa capela reformulada. Ah, eu acredito que sim. A gente faz votos aí que se tudo correr bem, que esse ano ainda nós vamos ter essa capela reformulada. E claro que a gente vai acompanhar passo a passo do início da obra e queremos ver a conclusão também. Vamos fazer contato...